Foi lançado oficialmente pelo governador Eduardo Leite o programa Negocia RS, que vai permitir a quitação de dívidas do Estado com os municípios relativas à área da saúde, através da dação de imóveis em pagamento. Tudo aquilo que estava empenhado e não pago, o governo do Estado negociou com a FAMURS, está fazendo pagamento em 16 parcelas e também mantemos a regularidade dos pagamentos da nossa administração. Ou seja, não deixamos atrasar mais e estamos pagando o passado, o passivo que recebemos. Só que havia, além disso tudo, um passivo nem empenhado, ou seja, que nem orçamento reservado tinha. São mais de 400 milhões de reais, que aí se torna especialmente difícil de ser resolvido. Pois nós encaminhamos para a Assembleia, a Assembleia aprovou e nós lançamos oficialmente agora para que os municípios possam fazer adesão, identificando imóveis, patrimônio que o Estado tenha, terrenos, imóveis nos municípios e que serão dados em pagamento, serão oferecidos em pagamento dessa dívida. Em função das medidas de distanciamento adotadas para o momento de pandemia do coronavírus, o lançamento ocorreu em um ambiente virtual, com a participação de prefeitos, deputados estaduais e secretários de Estado envolvidos na concretização do programa. A proposta do Negocia RS foi criada pelo governo do Estado em parceria com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul e aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa em janeiro deste ano. No início de junho, o programa foi então instituído através de um decreto estadual. É um patrimônio que atenderá ao interesse dos municípios, entra no seu balanço também no último ano do governo, que é importante para o último ano do governo dos prefeitos, do ponto de vista fiscal, e além disso pode também ajudar iniciativas em âmbito municipal para as prefeituras. Então, se cumpre um passivo, se atende um passivo do governo do Estado, evitando judicialização, o que é bastante importante também. Legenda Adriana Zanotto